Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Estamos aqui de volta mais uma vez para comentarmos e meditarmos juntos na palavra de Deus no capítulo proposto para o dia pelo projeto Reavivados por sua palavra, que no caso de hoje é Juízes capítulo 18, e eu quero dizer uma coisa para você. Amigo, se a gente deixar o mal dominar uma área qualquer da nossa vida, por menor que seja, esse mal infernizará toda a nossa existência. Se você acha que isso não é bíblico, leia os capítulos dessa semana. Por exemplo, como eu estava dizendo hoje, Juízes 18. Um homem chamado Mika deu uma pequena abertura para o mal, fazendo algo que lhe era mais conveniente do que certo, e a história corre e desemboca-se na desgraça do que aconteceu para todo o Israel. Esse desgraçante desfecho está na leitura dos próximos dias também, nos quais a gente vai poder continuar refletindo também sobre a tênue linha que existe entre o conveniente e o correto. Mas, por hoje, fica para você a reflexão do seguinte. O que é que tem sido gostoso, conveniente, bom, aprazível, afetivo para você, que tem sido um verdadeiro prego no sapato da sua vida cristã? Você acha que compensa continuar agarrado a isso? Olha, meu amigo, é melhor o pouco e o simples com Deus do que o muito sem Ele, pois o primeiro estado traz felicidade, mas este último gera consequências muito dolorosas. O que a princípio seria conveniente, se não for regido pelos corretos princípios, amanhã será principalmente inconveniente. É como aquele ditado que diz que quem ri por último, ri melhor. É melhor você abrir mão do pecado hoje, por mais atrativo que lhe pareça, do que Deus abrir mão de você amanhã, por mais que tenha lhe amado. Pense nisso ao fazer a sua leitura bíblica de hoje em Juízes capítulo 18. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.